Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me cachou O erro dela foi não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu Mas pra te explicar a distância do quase É de vir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo, tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não me cachou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase entendeu Mas pra te explicar a distância do quase É de vir de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele A rocha Pra você curtir do mundo dos teclados Gravando tudo ao vivo Vamos nessa E essa é pra uma galera curtir nos bar Com o parceiro Tevelo Aí, Pernoso Maranhão Olha o parceiro Tamo junto A rocha Bora bebê, que amar tá difícil, menino É paixão demais Tamo junto Pra você curtir do mundo dos teclados ao vivo Volume 2 Em nome de mina moderna Intimidade com elegância A loja que veste você Vamos junto Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sabe desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por que eu não te largo Se foi gostoso ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe por que eu não te largo Se foi gostoso ainda põe leite condensado Sabe por que você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Pede eu faço A gente balançando o quarto 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 Que eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você foi gostosa e só põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo os romances com sabadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você foi gostosa e só põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo os romances com sabadeza Pede eu faço, a gente balançando o quarto 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 A rocha, pra você curtir tudo dos teclados ao vivo Meu parceiro é Dilso, a Lomaria lá na Água Preta Pra você curtir Essa vai tocar aí Valeu Maria, valeu Adilso, o que é pra você? Galera da Água Preta e com a gente Marcando a presença, valeu garoto A rocha É tudo ao vivo, hein? Ô paixão alvado, dozinho dos teclados ao vivo Vamos arrochar, menino Pra você curtir tudo dos teclados ao vivo Volume 2 Abraça os meus parceiros, o Maxson Medeiro Lá em Pindarai, menino Valeu Maxson Medeiro Alto parceiro Luan Figueiro Vamos junto Arrocha aí É paixão demais O dozinho dos teclados Volume 2 Fazendo muita sofrência pra galera curtir Arrocha Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o seno do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o seno do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Oh, pressão Deixa sua mãe virar minha sogra Menino Vou se apaixonar Produzindo os teclados Volume 2 Aguenta, coração Arrocha aí É sofrência demais Vamos beber que amar tá difícil É por isso que eu digo Vamos nessa Oh, paixão Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Eu exumei a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei a reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o seno do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o seno do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso O resto eu vou atrás Oh, paixão Dudu dos teclados Volume 2 Olha meu parceiro Julinho Meu parceiro saudão dos teclados Da banda Garota Manhosa Olha meu parceiro Tudo junto Arrocha aí Vamos se apaixonar pra você Curtindo os teclados ao vivo Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querosene E aí Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar Poco com gasolina A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar Poco com gasolina Arrocha aí O meu parceiro Nenzinho Plantão gelado Pildoso maranhão Meu orgulho caiu Quando subiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando Modão de arrastar Tô chique no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco apaga Enquanto cê não volta Tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Pouco com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar Pouco com gasolina Vamos nessa Pra você que diz Induzindo os teclados Volume 2 Meu parceiro Zé Luiz Raimela Vista do Maranhão No bar fundo de que tal Paredão Gabriel Valeu parceiro Tamo junto Arrocha aí Dudu dos teclados Fazendo tudo ao fim Vamos nessa É isso aí Paixão Pra você curtir Tudo dos teclados Ao vivo Volume 2 Arrocha aí E essa é pra tocar Nos corações apaixonados Vamos beber Que amar tá difícil Arrocha É isso aí Hoje eu parei meu carro Em frente à casa dela O paredão ligado Vim declarar pra ela Todo meu amor E a minha paixão Por mais você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Mas eu vim pra me declarar Pra ela Por mais você apareceu Me acenando a mão Me mandando embora Com meu paredão Eu não saio daqui Sem falar com ela Arrocha aí Pode me mandar embora Que eu não vou sair Pode me mutar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva tá caindo E o paredão ligado Tô tomando todas Tô apaixonado E o culpado disso É o meu coração Pode beber Que é paixão demais É você curtido Dos teclados Volume 2 Ó meu parceiro Pincel dos teclados Arrochando aí com a gente Valeu parceiro Vamos junto Hoje eu parei meu carro Em frente a casa dela O paredão ligado Vim declarar pra ela Todo meu amor E a minha paixão Mas você apareceu Me acenando a mão Me acenando a mão Me mandando embora Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Por essa paixão Pois a chuva tá caindo E o paredão ligado Tô tomando todas Tô apaixonado E o culpado disso É o meu coração É o meu coração Pode me mandar embora Que eu não vou sair Pode me mudar Que eu estou aqui Pago essa multa Por essa paixão Pois a chuva tá caindo E o paredão ligado Tô tomando todas Tô apaixonado E o culpado disso É o meu coração Arrocha, parceiro Um abraço especial Meu parceiro Zezinho Ana Francerina Valeu, Zezinho Meu parceiro velho Tamo junto Meu parceiro Macarrão Valeu, Macarrão Lagoa dos Créditos Meu parceiro Arrocha aí Ô, sofrência, bebê Arrocha Pra você curtir Tudo dos teclados ao vivo Um abraço especial Meu parceiro Wilton Mocó Paredão do sítio Evoluxo Valeu, garoto Tamo junto Arrocha aí Vamos nessa Ô, paixão malvado Olá, galera da Riziga Meu parceiro louro Valeu, louro Arrocha aí, parceiro Andando de boca em boca De copa em copa Um dia por vez Pensando na volta Motivos Meu Deus, nunca falta O que você me fez Tirando o gelo do copo Do escondedo E jogando no chão No peito Um lado vazio Seu nome escrito Na palma da mão A porta do bar Baixando o garçom Dando um toque Já vamos fechar Não sei se me faça O destudo Se faço daqui Eu procuro outro bar A chave do carro Na minha celular Na mão Quase sem bateria É desse jeito Todo dia Que jeito é esse louco de querer Arrocha, parceiro Arrocha, parceiro Pra você curtir Todos os teclados Ao vivo Vai, meu parceiro Macarrão Um abração especial Meu parceiro Naldo Da banda Malandrina Forrola Na França E na Vale, Leonardo Meu parceiro Macarrão Essa aí é pra tocar No bar, viu Pode arrochar Meu parceiro Que é sucesso Andando de boca em boca De copo em copo Um dia por vez Pensando na volta Motivos Meu Deus Nunca falta o que você me fez Tirando o gelo do copo De um escondedo E jogando no chão No peito Um lado vazio Seu nome escrito Na palma da mão A porta do bar Baixando o garçom Dando um toque Já vamos fechar Não sei se me faça O destudo Se faço daqui Eu procuro outro bar A chave do carro Na minha celular Na mão Quase sem bateria É desse jeito Todo dia Aí eu vou sofrer Sofrendo Eu vou chorar Chorando Eu vou beber Bebendo Eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo Eu vou chorar Chorando Eu vou beber Bebendo Eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo Eu vou chorar Chorando Eu vou beber Bebendo Eu vou me carregar, ela não vai atender, me enchei desse louco de querer. Arrocha, meu parceiro, abração especial, HM Sud, lá no Rio de Janeiro, meu parceiro Hélio. Esse é a moral, gravando com qualidade. Alô galera, vamos arrochar, vou introduzir os teclados ao vivo, volume 2. Um abração especial, galera da banda Vênus do Maranhão, meu parceiro Galeiro. Valeu Anildo, valeu Didier Galvão, amassando aí com a gente, galera da banda Vênus. Se eu não posso ter, eu fico imaginando, se me faltar coragem, fico esperando, não sei até quando. Mas de cara, imagina, não vai adiantar nada, nada. E nem ficar sentado esperando, você chegar. E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvir falar, quem vai se mudar daqui? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Se eu não posso ter, eu fico imaginando, se me faltar coragem. Fico esperando, não sei até quando. O mais de cara, imagina, não vai adiantar nada, nada. E nem ficar sentado esperando, você chegar. E vai levar minha alegria, meu sorriso na sua mala. Ouvir falar, quem vai se mudar daqui? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também? Arrocha aí, parceiro! Vamos nessa, vamos recurtir. Tudo nos teclados, volume 2, fazer tudo ao vivo. Arrocha aí, parceiro! Não faz isso demais. Vamos nessa! Tudo nos teclados, fazendo ao vivo pra você curtir. Essa ofensa é demais. Arrocha aí! Soprarão as marcas da briga da separação. Ficarão os cacos de vidro e as flores no chão. Se eu tivesse baixado a voz, talvez hoje seremos nós. Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender. Outras bocas fui desenganando, a oração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi missa de barba tentar te esquecer. Sentado, numa cadeira de aço em pé, um chá de bebendo, cada copo americano enganava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecida da danada naquela hora, até ver o seu nome escrito na lata de coca-cola. Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joga essa lata fora Ouça a pressa pra você curtir dos teclados Volume 2, fazendo tudo ao vídeo Alô galera da Água Boa, meu parceiro Galeio Valeu, Galeio, rocha aí Um mês e quatro eu via sentando Ela nada de me atender Outras bocas foi desenganando Oração quase parou de tanto sofrer E o repúdio foi me incentivar pra tentar te esquecer Sentado, numa cadeira de aço em pé, um sá de bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Mas sei que eu tive esquecida da nada naquela hora Até veio seu nome escrito na lata de Coca-Cola Numa cadeira de aço em pé, um sá de bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Mas sei que eu tive esquecida da nada naquela hora Até veio seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, 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 dei uma saudade dela agora Ai, 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 garçom joga essa lata fora Ai, 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 dei uma saudade dela agora Ai, 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 garçom joga essa lata fora Pra você curtir todos os teclados, fazer tudo ao vivo Em nome de vida moderna, a loja que veste a gente É sucesso demais, amoral, do parceiro Hélio H&M Estúdio lá em Rio de Janeiro Pra você curtir todos os teclados, ao vivo É muita sofrência E essa é pra galera que gosta de beber e beijar na boca É paixão demais Todos os teclados é assim, é só sofrência Lembrando aquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembrando aquele rapaz Que você não dava pó Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portão Que nela vinha assinada no cartão E aí a paixão demais E aí o paixão demais O romântico Anônimo Romântico Anônimo Ô paixão, vamos nessa, tudo os teclados ao vivo pra você Volume 2, essa ofensa demais, arrocha aí Ô paixão, só vai bebendo, só vai bebendo Lembrando aquele garoto, que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, um sanduíche amassado Lembrando aquele rapaz, que você não dava bola Que escrevia eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua E aquelas flores que deixaram no portão E nela vinha assinado com cartão Ô paixão Ô romântico Anônimo Ô romântico Anônimo Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as flores Quanto tempo eu esperei a frase certa Pra te mostrar pra te mostrar que eu era Ô romântico Ô romântico Ô romântico Anônimo Ô paixão Ô paixão Vamos nessa Um abração especial Meu parceiro D.E.D.E. Olha D.E.D.E. Meu parceiro D.E.D.E. É o cara que divulga a gente Vamos divulgar Nos parceiros É nóis Tudo os teclados Volume 2 Arrochando com você Paixão demais Meu parceiro Hélio H&M Estúdio Rio de Janeiro Gravando com qualidade Essa é a moral Ô paixão Vamos dançar forró Pra você que eu te ouvir Isso é do que o zinho do secrado Fazer com você Com o seu forrozão Meu patrão Vamos dançar forró Menino Ô lapaná de forró Com o seu forro A sâponeira E festar no interior É bom pra se dançar Olha segura a morena Segura a loira E pode balançar Festa no interior É bom pra se dançar Olha segura a morena Segura a loira E pode rebolar Quando é a meia-noite Já se vê o poeirão Mulher tá dançando No meio da festa Balançando o porpozão Quando é a meia-noite Já se vê o poeirão Mulher tá dançando No meio da festa Me achando a bunda E jogando no chão Pega a menina Segura e pão Pega essa lourinha Segura e pão Pega essa menina Segura e pão Toma, 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 toma Pega essa menina Segura e pão Pega essa lourinha Segura e pão Pega essa menina Segura e pão Toma, bota Pra voer Safou e pão Ô, lapada de forró Mulher tá dançando Pega essa lourinha Segura e pão Toma, toma, toma Pra voer Pega essa menina Segura e pão Pega essa lourinha Segura e pão Pega essa lourinha Segura e pão Amorás, é o filho E festa no interior, é bom pra se dançar Hora segura a morena, segura a loura e pode balançar Festa no interior, é bom pra se dançar Hora segura a morena, segura a loura e pode balançar Quando é a meia-noite, já se vê o poeirão Mulher dançando no meio da festa, balançando o povozão Quando é a meia-noite, já se vê o poeirão Mulher dançando no meio da festa, e de sua pão leva a sorrir Pega essa menina segureta, pega essa lourinha segureta Pega essa menina segureta, toma, toma, bota pra voer Pega essa menina segureta, pega essa lourinha segureta Pega essa menina segureta, e hoje o poru vai comer Bora, bora, bora Pega essa lourinha, é doce pra você Lapada de forró, menino É do dozinho, dos teclados, ao rio pra você Oh, forró, bora sim Vamos curtir o forró Oh, lapada de forró pra você fugir Tudo dos teclados, volume 2 É forró no meio da canela, menino Bora dançar forró Chama aí Vem Oh, lapada de forró E a galera vai curtir, deduzindo os teclados ao vivo Tentando pra mexer Tentando pra mexer Toda vez que eu chego, amor Pra te dar prazer Faz que nem me ver Sem querer disfarça E de mim se afasta Só me faz sofrer Me dando prazer Toda vez que eu chego, amor Pra te dar prazer Faz que nem me ver Sem querer disfarça E de mim se afasta Só me faz sofrer Me dando prazer E quando cola o seu corpo no meu Já amanheceu Você não me esqueceu E pensa até que vou enlouquecendo Se você me esquecendo Me dando prazer Oh, minha linda Do prazer Do prazer Oh, minha linda Do prazer Rocha pra mexer É tudozinho nos teclados Ao vivo pra você E toda vez que eu chego, amor Pra te dar prazer Faz que nem me ver Sem querer disfarça E de mim se afasta Só me faz sofrer Me dando prazer E toda vez que eu chego, amor Pra te dar prazer Faz que nem me ver Sem querer disfarça E de mim se afasta Só me faz sofrer Me dando prazer E quando cola o seu corpo no meu Já amanheceu Você não me esqueceu Pensa até que vou enlouquecer Se você me esquecer Mina do prazer Mina do prazer Oh, minha mina Do prazer Do prazer Oh, minha mina Do prazer Do prazer Chama aí Oh, minha mina Do prazer Do prazer Oh, minha mina Do prazer Bota pra deixar Meu patrão Pra você curtir Tudo os teclados Volume 2 Ela apaga de forró Ela apaga, ela apaga Volta essa forró aí, menino É tudo ao fim Oh, meu senhor Fala, sua fauneira Vamos nessa Chama aí Meu parceiro Hélio H&M Estúdio Gravando tudo ao vivo Rio de Janeiro Gravando com qualidade Olha o parceiro Tamo junto Vamos dançar forró Bedi Ao vivo Pra você curtir Tudo os teclados Volume 2 Fazendo uma lapada De forró Pra você dançar Vamos dançar aí Oh, meu Vivo Simbó Eu preciso te dizer Que só quero fazer Um louvo e com você Nós dois Em busca do prazer Eu só quero fazer Um louvo e com você Eu preciso te dizer Eu só quero fazer Um louvo e com você Nós dois Em busca do prazer Eu só quero fazer Um louvo e com você Chama aí Salve 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 Um louvo e com você Salve Salve Até o amanhecer Salve Salve Um louvo e com você Salve Salve Um louvo e com você Um louvo e com você Salve Eu preciso te Eu preciso te dizer Eu só quero fazer Eu só quero fazer Um louvo e com você Nós dois Em busca do prazer Eu só quero fazer Um louvo e com você Salve Só love Salve 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 Até o amanhecer Salve 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 O do dozinho pra você Salve Salve Um louvo e com você Salve Salve Até o anoitecer Salve Salve Um louvo e com você Salve Até o dia amanhecer, menino Pra você constituir os teclados ao vivo É lapada de forró É tudo ao vivo, é tudo ao vivo Ô parceiro Para dançar Lapada de forró, menino Que não aguentar que bebe leite Só pega nessa, meu parceiro Ô pressão Vamos nessa, meu parceiro Hélio H&M Estúdio, Rio de Janeiro Gravando com qualidade, esse é bora Olha o parceiro Ô Vamos nessa E quem mandou a novinha remexer E quem mandou a novinha rebolar E quem mandou você mandar Quem mandou você mandar Quem mandou você mandar E quem mandou você mandar E quem mandou a novinha remexer E quem mandou a lourinha rebolar E quem mandou você manda Quem mandou você mandar E quem mandou você mandar Olha, rebola, morena, rebola, morena, rebola, 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 rebola Rebola, lourinha, rebola, lourinha, rebola, lourinha, rebola, 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 rebola Olá, pata de forró, pra você que eu se produzir os teclados, ouviu o volume 2 Arrocha aí E quem mandou a louquinha remexer E quem mandou a louquinha rebola E quem mandou você mandar E quem mandou a louquinha remexer E quem mandou a louquinha rebola E quem mandou você mandar Olha, rebola, morena, rebola, morena, rebola, 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 para você ouvir Rebola, rebola lourinha Rebola, 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 rebola Rebola morena, rebola morena Rebola, 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 rebola Rebola aí mina, vai, vai Rebola lourinha, rebola lourinha Rebola, 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 rebola Sim! Olá, pada de forró Alô, benção dos teclados, rocha aí parceira, é nóis Olá, pada de forró Pra você curtir ao vivo, é deduzir os teclados ao vivo pra você Oi, e puxa o fole safoneiro É tudo ao vivo, tudo ao vivo E é pra galera curtir, dançar e arrochar no ar Ô, pressão Pus o fole safoneiro